Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 169. Hoje está um dia meio corrido, porque na sexta-feira nós temos o Happy Hour, agora aqui no estúdio da Ecos, na Rua Pelotas 400, Vila Mariana, São Paulo. Então, a academia que seria na sexta, será hoje e amanhã em dois turnos. Então, vai ser hoje meio corrida aqui essa avaliação. Meio improvisada, na verdade. Sempre é, mas hoje mais ainda. A nossa avaliação não, mas o destaque a gente publica agora na segunda-feira, que vai ser dia 29. E o próximo desafio vai ser no dia 15 de agosto, uma quinta-feira, como sempre. Nós tivemos muitas participações, dessa vez 53, sendo 35 vozes masculinas e 18 vozes femininas. Pela primeira vez, tivemos pouca participação feminina. E apenas quatro novos, três novos. Isso. É que tem entrado bastante gente, né? Então, geralmente acaba não tendo tanta gente nova. Mas, teve um resultado interessante, boas gravações. Gravações, um texto, não digo que ele fosse difícil, mas ele tinha umas características que precisavam ser levadas em conta. E achei que bastante gente fez, mas também teve uma boa porcentagem que fez muito ou flat, ou assim, sem interpretar nada, muito lido, né? Então, eu vou falar isso daqui a pouco. Sempre tem gente querendo entrar, participar. Então, eu vou falar rapidamente como é que faz para participar do Voz à Obra. Você precisa receber o texto para poder participar do desafio. Então, tem que se inscrever e a inscrição se faz em vozaobra.com barra hashtag desafio. Vozaobra.com barra hashtag desafio. Aí você consegue colocar seu e-mail e vai receber nossos e-mails. Mas, na quinta-feira, dia 15 de agosto, você receberá o texto do desafio 170, que vai ser o desafio do mês que vem. O que mais? Quando receber o texto, aí tem que gravar, botar no SoundCloud e depois colocar no post do desafio. Mas isso aí eu explico na época. Agora é só para participar, se inscreva, porque assim já fica recebendo nossos avisos e tudo mais. O Voz à Obra continua o mesmo com o seu curso Voz à Obra online, curso individual, que você faz no seu tempo online. E aí também temos online, temos a Academia Voz à Obra, que acontece toda sexta-feira, exceto essa semana. Mas toda sexta-feira, às 8 horas, é pelo Zoom. E temos presenciais, os workshops, que faz tempo que a gente não faz. E a mentoria e portfólio, que pode ser online e presencial, pode ser misto, ou pode ser só online ou só presencial. Então são as nossas atividades da plataforma de curso Voz à Obra. Também tem o Voz à Obra Casting, que são as oportunidades que a gente acaba proporcionando a quem investiu no Voz à Obra em algum momento. Menos no Desafio Plus e menos na Academia. que também são oportunidades de trabalho, que a gente manda por e-mail e as pessoas participam. Hoje mesmo, mandei ontem, quer dizer, ontem à noite, mas enfim, era para um audiolivro com vozes jovens. E os escolhidos foram a Manuela Manu Pereira e o Gerson Neto. Então, para quem está ouvindo, já sabe quem o cliente escolheu. Gerson, da voz masculina, que são duas vozes que vai ter. A voz masculina Gerson Neto e a voz feminina Manu Pereira. Então, como eu falei mesmo, hoje nós estamos um pouco corridos e vamos... Pouco corridos é bom, né? Está meio corrido. Então vamos direto para a avaliação. Os que foram considerados B. O que é o B? O B é uma boa gravação, mas sempre tem algum detalhe que é importante a gente questionar, levantar. Então, nós tivemos dois, quatro, seis, oito, dez B dos 53. É 20%, é bastante. Então foram... O André Ferreira fez muito flat, muito reto. Eu acho que ele é novo, primeira vez que ele participa. O Ângelo José Padua, que projetou um pouco a voz, mais do que deveria. O Antônio Cipriano, que fazia tempo que não participava, fez meio flat. A Daiane Santos também, eu acho que ela é nova no desafio. Apesar de como ela fez o curso, voz à obra, mas ela fez muito flat. O Edu Ferreira fez um pouco leve demais. A Mariana Borgo também, um pouco leve demais. O Miraldo Santos fez muito lido. O Rafael Pestana também fez muito leve. O Raiz Santos Feitosa fez muito flat, muito reto, liso. E o Robson Santa Rosa também fez muito leve. Então, esses foram os que eu considerei B. B mais, né? Já tem mais interpretação e tal, mas são boas gravações. Não são ruins, não. Não que as B tenham sido ruins, mas não foram dentro do espírito do texto. Esses B mais já foram mais próximos, né? Então, foram bastante. Então, a Amanda Abrante, a Dani Passos, o Desson Ribeiro, Donizete Silva, a Edna Pontes, o Ednilson Cassiano, Fausto Barral, Fernando Faluxes, Idalino José Menezes, Ione Lopes, Jailton dos Santos, Camila Dourado, Léo Souza, Lincoln Silva, Luiz Guerrard, Márcio Santos, Marco Casale, Milena Gadelha, Kerem Voz, Kerem Apuque, Roberto Ramírez, Romário Cândido, a primeira vez que ele participa, Rosana Trentin, Vandir Pereira e Zeca Santos. Esses foram os B mais. Agora, uma boa lista de os B mais mais, né? Foi um grau, um grau a mais, né? Ou um plus a mais, como a gente brinca, né? Então, esses B mais mais foram a Donia Silva, Antônio Luiz Tonin, também fazia tempo que não participava, Cristina Sá, Fábio Franck, Jailson Trindade, Jaime Rielme, Cláudio Márcio, Márcia Nakamura, Marília Mota, a primeira vez que ela participa, o Novaes, o Paulo Fante, o Rodrigo Fonseca, o Sidney Martinelli, a Valquíria Brite e a Zy Rodrigues. Esses foram boas gravações. É que a gente tem que escolher, né? Agora, um grauzinho a mais foram quatro os destaques. O César Augusto Brum, a Dini Lima, a Irema Santos Silva e a Selmin Assarte. Então, esses quatro são os destaques do Desafio Rosa Obra, pois vale a pena vocês derem uma ouvida, se bem que a gente vai publicar na segunda-feira, mas ficaram bem legais as gravações. Então, é isso. A gente fez hoje meio corrido, porque daqui a pouco tem a academia. O pessoal está esperando terminar a live aqui para a gente fazer o treino. Nós estamos treinando hoje, nós vamos treinar mais uma vez audiolivro. Temos um projeto de audiolivro bacana, que eu não vou contar agora, porque a gente está fazendo junto com o pessoal da academia. Quando estiver pronto para apresentar, a gente conta para vocês. Talvez, no mês que vem, já vai dar para contar e acho legal. Inclusive, porque vamos criar oportunidades para bastante gente, mesmo que não esteja fazendo academia. Então, é legal. Então, muito obrigado pela atenção aqui e voz da obra. Tchau. Tchau, tchau.